Amigos, bom dia! Esses aqui são os 4 bico-ejetores do Renault Megane 2.016, ano 2001, que serão vendidos Magnete Marelli, aplicação IAWP042, o outro número é o 048H101354 Vai aí na descrição do vídeo e aqui embaixo A aplicação está correta, eles servem no Peugeot 1.8 e no CENIC também 2.016V Eles agora vão para a máquina, esse vídeo vai servir como prova de que eles estão funcionando muito bem Antes de serem vendidos Essa aqui é a minha máquina de teste, os bicos já estão colocados Agora é só selecionar bico-injetor, resistência de bico Primeiro teste que vamos fazer Todos eles com 15, 15 ohms E começando o teste de estanqueidade, qual é a minha surpresa? Assim que a bomba pressuriza o cabeçote, primeiro o bico travado aberto Os outros três imperfeitos Se eu deixar assim vai transbordar isso aqui e vai fazer uma sujeirada na minha máquina Então vem aqui, cancela E agora o que eu vou fazer? Vou ter que colocar esse bico na máquina e deixar ele limpando para ver se ele melhora Todos mergulhados no líquido de limpeza Limpeza de ultração selecionada Início Eu vou diminuir um pouco Vou deixar 10 minutos E fica assim O primeiro É esse aqui Está pulsando Engraçado, né? Bom, daqui a pouco eu volto Coloco na máquina novamente E vamos ver se mudou alguma coisa Depois de 20 minutos Sim, 20 minutos Eu tinha deixado 10, depois eu coloquei mais 10 Agora vamos ao teste de leque Teste de leque selecionado Ele vai perguntar se a pressão é essa mesmo Mais ou menos Eu concordo Início Vamos lá Primeiro Está espalhando muito bem O certo era ter uma estroboscópica, né? Eita, essa porra travou outra vez Parar o teste Bom, gente, é para isso que serve a máquina, tá? Parou aqui, continua E se eu deixar assim já era Esse bico não presta Bom, só tem 3 bicos para vender Tá bom? A aplicação está aí como vocês viram Um deles não presta É para isso que serve a ferramenta Quem estiver assistindo Esses bicos estão à venda Eles servem para a Renault Megane 2.016 válvulas Renault Senik Peugeot 1.8 E quem estiver assistindo que é de Mongaguá Se quiser fazer uma limpeza de bico Me procure Está aqui a máquina novinha esperando por vocês Música 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 Legenda Adriana Zanotto